Bem-vindo ao DocTools, um canal de avaliação e reviews de ferramentas e equipamentos. Hoje, trouxe para vocês aqui uma ferramenta Kinepex. Um decapador leve e ergonômico. O Kinepex ErgoStrip. Adequada para retirar capa e isolamento de cabos redondos. PP, a prova de umidade, cabos de dados e coaxiais. Uma construção em material sintético reforçado com fibra de vidro. Um formato ergonômico, tipo pistola, que recebeu prêmios de design na Alemanha pelo seu conjunto de inovações. Além do cabo ergonômico, multicomponente. Por que se trata de uma ferramenta 3 em 1? Decapagem de múltiplos tamanhos de fios. Um instrumento para corte longitudinal de cabos. E extremidades reduzidas. Melhor acesso em áreas limitadas. Pergunta que eu vou tentar responder no vídeo de hoje é se essa ferramenta é mesmo o melhor decapador de fios do mundo. Sua construção ergonômica é extremamente leve. 40 gramas. Tem funções exclusivas. Uma trava permite o acesso a cabos redondos. A gente nota essas colmeias com os formatos hexagonais que dão maior rigidez estrutural a toda a ferramenta. Além disso, a gente vê as marcações 4, 8, 12 e 16 referente ao número de milímetros. Em que o cabo, depois de colocado no slot respectivo de 0,2 a 4 milímetros, percorre uma régua para você delimitar a quantidade de fio que você quer decapar. As extremidades distais contam com lâminas de dois calibres. Ambas impulsionadas com mola. Essa de abertura completa, com a trava. E essa com a identação, por onde o fio entra e é decapado. Também, se observar, tem uma régua, principalmente para ser usada em cabos coaxiais. Essa régua permite você determinar o quanto de cabo você quer expor. O cabo tipo pistola é adequado, nesse caso, para a mão direita. A ferramenta tem, sim, um lado certo de uso. Nesse caso, mão direita, em que você vai posicionar com uma pistola e exercer esse tipo de movimento para decapar o fio. O da mão esquerda, em formato espelho, adequado para canhotos. A Kinipex, uma das maiores fábricas e produtoras de alicates do mundo, traz essa ferramenta. Muito provavelmente, mais uma criação Jokari, para a Kinipex, com as suas cores. Também da Jokari, existe esse decapador, felon, conhecido como Red Dragon. Também permite uma decapagem precisa, com marcador e delimitador do tamanho dos fios. Um acesso frontal em espaços confinados, o corte e uma construção muito leve. São 92 gramas. Quais os prós e contras? Kinipex, mais leve e não promove o corte de cabos. Depois a gente vai testá-los. Esse cabo é totalmente inerte quanto a cabos à prova de umidade, principalmente os cabos PP. Ele não consegue decapar devido a grossa e espessa camada de borracha. A ergonomia é semelhante. Leveza e a qualidade de construção alemã também. Esse é uma ferramenta isolada Kinipex, um decapador frontal, isolado para mil volts, com acesso e apoio exclusivo para alcançar os fios de decapagem. Excelente ferramenta. São 179 gramas. Cabos espessos e redondos, coaxiais e PP, são seu ponto fraco. O alicate eletricista Eletropower da Felo. Tem um vídeo dedicado a ele no canal. Aqui, já com detector de tensão, total de 230 gramas. Fabricação alemã, além do corte e decapagem frontal, também capaz de lidar com cabos PP. Sua desvantagem estaria apenas no peso. Uma ferramenta completa. Vamos lá aos testes. No cabo PP, com quatro fios de 2,5. Liberar a trava, selecionar o tamanho adequado. A régua serve para você delimitar e fazer um trabalho repetitivo mais preciso. No cabo coaxial, talvez, é onde o Kinipex exiba melhores qualidades. O Felo encontra dificuldades e também não foi projetado para isso. Frontal enquadra-se na mesma situação. Não é o tipo de finalidade. Ele pode até retirar. Mas não é o ideal. O Felo encontra o mesmo tipo de dificuldade. Ele masca o fio, até corta, danifica o revestimento e não chega a decapar. Como ferramenta dedicada, ele já tem o suco, por onde o coaxial entra. A régua, para você determinar o quanto vai poder ser exposto do fio. Vamos lá. Já cortou. Puxou. No local de 4 milímetros. Mesma coisa com o cabo PP. É muito grande. Fora de ação do Felo. E do decapador frontal. Não são ferramentas projetadas para isso. O Eletropower Felo pode cortar o cabo e decapá-lo. Tem, sim, uma resistência grande para o corte. Mas é feito. Chegou a marcar um pouco os cabos, mas por pouca perícia do operador do que por conta da ferramenta não ser adequada. Ela pode realizar esse tipo de trabalho. O Kinepex, ele envolve o fio. Ele tem uma ampla capacidade de decapagem. Já se separou. E agora você pode usar a lâmina longitudinal, segurada com pistola. E fazer o corte. É um cabo emborrachado espesso. Não tem a mesma facilidade que a gente encontra nos vídeos de reviews internacionais. Com os cabos europeus. Mas é possível realizar a decapagem longitudinal. O corte longitudinal, ele acontece. Mas ele também não é tão fácil quanto demonstrado nos vídeos europeus. É uma boa opção. Não, perfeito. Pequena lâmina. Cheio de talco aqui. Corre nesse trilho. Se eu consigo mostrar aqui para vocês. Cabos PP e coaxiais são realmente onde esse tipo de ferramenta Kinepex vai fazer maior diferença. Com prós e contras é uma ferramenta que tem seu valor. Vou deixar vocês agora com a avaliação do verdadeiro especialista. Um dos maiores especialistas em Kinepex do Brasil. Com a palavra, Edson. Kinepex. Kinepex. O que eu vou mostrar nele é esse aqui. Se você usar muito Kinepex, aqui vai entupindo na lâmina com plástico. Então, volta e meia você tem de vir aqui limpar o resíduo que fica aqui dentro. Nada demais, você pega um estilete e passa aqui para tirar o resíduo, porque senão depois ele vai passar a não cortar. Outro detalhe que, sinceramente, eu acho que podia melhorar é a cor, apesar de ser a cor da Kinepex vermelha e azul. Mas é que ele suja demais, cara. Suja muito. O meu vira e mexe, eu tenho de lavar detergente, depois dou um banho de WD-40 nele e pronto. Eu não gosto de ferramenta suja, né? É uma ferramenta que te ajuda no dia a dia. É leve, não pesa muito na casa. Você vai montar alguma coisa que seja só elétrica, caixinha, ou então montar luminária. Você leva só ele, uma chave e um alicate de corte e pronto. Tá em dia. E quando você vai fazer o corte longitudinal, você quer abrir um cabo de fora a fora, ele ajuda muito. O problema é que no Brasil os carros PP são bem diferentes em relação à Alemanha e aos países da Europa. Porque o PP no Brasil é a borracha e o fio. Lá fora não, ela tem uma manta nela antes de chegar no fio. O que ajuda muito isso. Eu já arrumei muito equipamento médico, já montei tomógrafo em hospital. Então eu posso te falar que é bem diferente mesmo. Em suma, cara. A única coisa que tu detalha também é o custo dela. Uma ferramenta dessa hoje é em torno de R$ 400 e poucos reais. São ferramentas excelentes no que se propõe a fazer. Cada uma com prós e contras. Essa Kinepex tem muitos pontos favoráveis. Inovação, leveza e bastante versatilidade. Talvez seja a melhor companhia para esse alicate Kinepex, eletricista, multiuso, com corte e decapagem, isolado para 1000 volts. Com uma ferramenta dessa, você vai suprir a principal deficiência do Kinepex Ergo Strip. Ele não corta nenhum tipo de cabo. E o principal defeito desse tipo de ferramenta. Elas são importadas, extremamente caras. Um preço exorbitante, que cobra pelo renome da fabricante alemã. Nesse caso, uma ferramenta que custa entre seus 40 e 60 dólares, no mercado norte-americano, que eu adquiri numa promoção relâmpago. Aquelas queimas de estoque de Natal. Eu consegui essa ferramenta por mais de 60% de desconto. Só que com esse câmbio atual, mesmo assim, se torna uma ferramenta extremamente cara de aquisição. Era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ainda não é inscrito no DocTools, inscreva-se. Junte-se a nós. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.